o menino aqui ó eu peguei mais um aí outro não vou ficar aqui de cima aqui agora só segurando e aí peita bota com a cuca e aí vem aqui ou não e aí tá vindo e cachorro se deixe de mim e morreu o irmão tá com ele ainda morreu ainda